Você vai ganhar no próximo sábado, na decisão, você foi escolhido o melhor jogador do jogo. Bela ativista da FIA Martins Navegator. FIA Martins Navegator, Filipe. Parabéns pelo belo espetáculo que você proporcionou. Mais uma vez, seu Carlos. Agradeço ao Carlos Martins. Ele está preenchendo lá meu guarda-roupa. Eu fico muito feliz. Ele sempre vem incentivando o futebol amazonense aqui para o Jura. Dá uma oportunidade muito grande de cobrir esse futebol que é tão importante para a gente que é daqui. A gente sempre dá o nosso melhor. Eu fico feliz, né? É gratificante, é um reconhecimento de trabalho. Mas a gente não ganhou nada, não. É manter o pé no instante. O Nacional é uma grande equipe. Nós sabemos que já temos um jogo muito difícil, mas a gente deu um belo pato com o Bicapenado. Ah, só que a torcida vem em número maior. Vai atravessar o ponte. A ponte vai levar essa caixa com vocês? Pode ter certeza. Sábado que vem, o Manacapuru vai ficar vazio, porque todo mundo vai vir para cá com o fio ao princípio. E eu espero em Deus, explicando a equipe do Nacional, que a gente faça mais uma bela partida. E vocês vão dizer a próxima.